Fala galera, aqui é José Borgos, estamos aqui no nosso escritório da Borgos Camisaria. Eu venho aí, pegando a cara transparente, agradecer primeiramente a Deus e a vocês, clientes e parceiros de todo o Brasil, que está garantindo, que está gostando, que está trabalhando com os nossos produtos e de modo singular vocês também estão sendo abençoados. Isso é muito importante, a gente fabrica, você revende, compra diretamente de fábrica e você está sendo abençoado também, porque quando se compra uma mercadoria com preço diretamente de fábrica, com preço popular, com qualidade, aí você pode competir, pode concorrer, pode colocar nas suas lojas que você de fato vai vender e isso é importantíssimo para o seu progresso, para o seu sucesso, até porque o seu sucesso é o nosso sucesso, tá bom pessoal? Gente, eu venho aqui na íntegra, uma vez mais, trazer-lhes um esclarecimento aos nossos clientes e parceiros de todo o Brasil. Eu quero aqui, pessoal, intitular esclarecimento, repito, aos nossos clientes e parceiros. Eu quero começar aqui, pessoal, dando satisfação a vocês, ok? Primeiro, a empresa Borgos Camisaria, nós não crescemos de cima para cima, nós crescemos de baixo para cima, ou seja, pessoal, toda empresa que começa de baixo, ele passa por obstáculos, lutas, dificuldades, para chegar em um patamar para que possa atender todos os clientes e parceiros. Nós, nós não somos diferentes. Pessoal, eu sei que vocês têm toda razão do mundo reclamar, ficar chateado, ah, José Borgos, você não responde a gente, ah, José Borgos, você não responde imediato, porque vocês demoram para responder. Bom, gente, é como eu vos falei, a gente, por bondade de Deus, a gente está infiltrando, está se esforçando o máximo para implantar um sistema, para dar-lhes um bom atendimento. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas no escritório, não dá de conta. José Borgos, então, coloca dez vendedores. Pessoal, se eu colocar dez vendedores, são dez salários mínimos. Não vai resolver, não vai resolver, pessoal, a gente atender a demanda de clientes, que de fato tornou-se grande. Imagina você atender todo o Brasil. Tem 28 pessoas que trabalham direto e indiretamente conosco, fabricando shorts, fabricando as camisas. Temos o escritório, temos a estrutura do escritório para dar uma atenção ímpar a vocês. Eu entendo, repito, a chateação de vocês. Eu também, pessoal, vou falar aqui, falar por mim. Ora, se eu chego em uma empresa, se eu chego para comprar um par de sapato, se eu chego para comprar uma camisa e eu não for respondido imediato, eu vou ficar chateado. Agora, opa, vamos lá. Não se atire uma pedra sem antes saber ou ouvir a pessoa do que se trata. Ou seja, pessoal, como é que vai julgar uma pessoa sem primeiro ouvir ela? Sem primeiro entender o que está acontecendo para chegar às suas próprias conclusões. Então, o caminho das pedras é esse, pessoal. A gente tem que procurar entender o porquê a demora, o porquê não está respondendo imediato, o porquê não está dando a atenção devida. Ora, você acha que eu não quero lhe atender? Você acha que eu não quero lhe servir? Pelo amor de Deus, eu quero muito lhe servir. Eu quero muito que vocês abençoem a minha empresa e a minha empresa abençoe vocês. Eu tenho como fabricar, eu tenho a mercadoria, eu tenho a fonte, eu fabrico diretamente da indústria. Eu tenho preço para concorrer e passar para vocês o preço menor possível do mercado. Se você encontrar uma mercadoria mais barata do que a minha, me traga que eu também tenho interesse, como eu falei em outrora, de comprar também. Então, eu garanto, eu sei o que hoje eu fabrico para fornecer para vocês. Entretanto, pessoal, por favor, tenha paciência com o José Borgos. Tenha paciência conosco, a gente vai chegar lá. A gente está investindo pesado em uma plataforma digital para automatizar tudo e poder lhe servir imediato. Agora, entretanto, tenha paciência, vá nos entendendo. É uma parceria. A gente não deixa de servir. Entretanto, a demanda que nós temos é alta. Entretanto, a demanda tornou-se maior, a quantidade de clientes de todo o Brasil tornou-se maior a questão da busca da matéria-prima. O povo em massa, que é o nosso produto, a gente agradece a Deus e agradece a vocês. Agora, repito, a gente está trabalhando fortemente, pessoal, fortemente em sistema. A nossa empresa está investindo pesado em sistemas para dar-lhes o melhor atendimento. Entretanto, tenha paciência conosco, porque as suas reclamações, repito, a gente entende. Há demora, a gente compreende vocês, não tiro a razão de vocês. Portanto, no direct, entretanto, lá no Instagram, muita gente fala lá no direct, José, por que vocês não respondem? Já falei, já estou aqui há 15 dias, duas semanas, três semanas, um dia sem ser atendido. Pelo amor de Deus, você quer ser atendido? Me liga. Agora tem gente que dá um toquezinho lá no WhatsApp e desliga. Aí, meu filho, me liga. Se você me ligar agora, eu lhe atendo imediatamente. Eu paro o que estou fazendo para lhe atender. Agora, pessoal, atirar pedra é fácil. Já dizia minha avó que pimenta no Forebes, feito o dedinho, é refresco. Espera aí, gente, vamos trabalhar. Lembra do dedinho? Dedinho, aquele dos trapalhões, né? Sorrisal, colesterol. Ele dizia isso, porque eu não posso... Você viu que vocês tudo estão rindo aqui? Olha, meu filho aqui está rindo, pessoal, também. Portanto, pessoal, a gente está aqui para servir vocês. Vamos trabalhar, vamos ganhar bolacha, tá bom? Você é um pai de família? Eu sou um pai de família. Nós trabalhamos na transparência, tá? A gente tem Tonha lá, dos... Trabalha lá na fábrica. Pessoal, ela é mãe de família, ela tem três filhos. Quando eu chego lá, vejo ela costurando, trabalhando. Ela ganha um pouco cada dia, graças a vocês, tá bom? Vamos continuar trabalhando. Entretanto, pessoal, Instagram, Telegram, Facebook e WhatsApp, a gente vai unificar. Portanto, aguarde, vem bastante novidade nova aí para vocês e a gente agradece a Deus e agradece a vocês. Portanto, vocês que querem uma resposta imediata, me liguem. Se você me ligar, eu paro. Se eu estiver fazendo OIS, eu paro, pessoal, para lhe atender. Eu lhe atendo. Ligue para mim, para você ver. Então, até chegar a automatização que está bem pertinho, aí sim, acaba todo o problema. E por que, pessoal? Eu vou dizer, eu vou dizer. Eu vou quebrar um biscoito aqui de baumilha. Pessoal, a gente tem produção. A gente fabrica em massa camisas e short Mauricinho. E vem novidade nova aí. Aguarda aí os próximos vídeos que a gente vai falar sobre um short moletom topado. O nome dele é Y elevado ao quadrado. Ele é uma proparoxíta, vocês vão gostar. Preço de fábrica. Portanto, pessoal, a gente vai unificar tudo em um só lugar para melhor lhe servir. Então, eu venho aqui, lhe dá essa satisfação. Vamos trabalhar junto. E com a permissão de Deus, ele vai continuar nos ajudando. Sabe por quê, pessoal? Porque a boa obra que Deus começou na sua vida, na nossa vida, ele vai aperfeiçoar. Por bondade dele, para a glória dele, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Ah, peraí, peraí, peraí. Dá um joinha aí, meu filho. Dá um joinha aí, tá certo? Para chegar lá nos outros fornecedores. Pai de família que quer trabalhar também, tá bom? Um abraço. Até a próxima. Brasil! 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 Legenda por Sônia Ruberti